Bom dia a todas, bom dia a todos vocês que estão conosco em mais um evento da Assobrafi. É um prazer tê-los aqui. Eu sou Flávio Maciel Dias de Andrade, atual presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiospiratória e Fisioterapia e Terapia Intensiva, a Assobrafi. A Assobrafi, neste ano de 2020, comemora 34 anos. 34 anos de uma belíssima trajetória. Uma trajetória, uma história construída por diversas mãos. São inúmeros os atores, as atrizes, que participaram, ao longo de todos esses anos, da construção dessa, que é a mais antiga e a maior associação de especialidades da fisioterapia brasileira. É uma honra imensa poder presidi-la, poder ser sócio dessa associação e, de alguma forma, contribuir para o alcance da sua missão estratégica, que é tornar as nossas especialidades, a fisioterapia respiratória, a fisioterapia cardiovascular e a fisioterapia e terapia intensiva, cada vez mais valorizada. Uma série de atividades são promovidas pela Assobrafi, visando essa valorização, mas também com o objetivo de melhorar a qualidade da assistência fisioterapeuta, no cerne das nossas especialidades, que é prestada à sociedade brasileira. Isso ficou muito evidente em quanto o papel social da Assobrafi, nesse ano de 2020, onde nós vivemos essa história muito triste que diz respeito à pandemia do novo coronavírus. A Covid-19 chegou, nos pegou de surpresa, mas em tempo muito curto, a Assobrafi conseguiu dar uma demonstração de força, de união, que é uma das suas principais marcas, para conseguir, com uma velocidade de resposta impressionante, produzir documentos, posicionamentos, documentos esses norteadores e balizadores da melhor assistência fisioterapêutica possível destinados a esses pacientes, independentemente do seu grau de complexidade, independentemente do nível de atuação onde o fisioterapeuta estivesse inserido. O distanciamento social não nos permitiu estarmos frente a frente nos nossos eventos presenciais, dentre eles o nosso Simpósio Internacional de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia e Terapia Intensiva. Eventos que precisaram ser adiados, cancelados, mas nem por isso nos mantivemos distantes. Esse evento é uma amostra daquilo que nós podemos e temos feito com o objetivo de aproximar profissionais, acadêmicos, de informação de qualidade, de formadores de opinião, sejam eles pesquisadores, professores universitários, profissionais que estão na linha de frente na assistência fisioterapeuta. Nesse sentido, não dá para imaginar um evento dessa magnitude sendo realizado sem a participação de diversas pessoas. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer especialmente as componentes da comissão organizadora desse webinar. Então, o meu muito obrigado, em nome da Diretoria Executiva Nacional da Sobrafi, a doutora Camila Borges de Resende, da nossa Unidade Regional Minas Gerais, a doutora Elisa Sonejara de Moraes, da Unidade Regional Rio Grande do Norte, a doutora Graziella Franca Bernadelli Cipriano, da Unidade Regional Distrito Federal, a doutora Juliana Sajim Bergamin, da nossa Unidade Regional Mato Grosso, e a doutora Trícia Guerra de Oliveira, da nossa Unidade Regional Espírito Santo. A Sobrafi orgulha-se de ter em seu quadro associadas diretoras que arregaçam as suas mangas e dão a sua contribuição. Muito obrigado por ter tornado esse evento possível. Vocês terão três horas de muito compartilhamento de informações, informações técnicas, científicas valiosíssimas, relacionadas às nossas especialidades e diversas áreas de atuação. Espero que vocês aproveitem muito essas três horas. Mas nós não pararemos por aqui. Uma outra imensidão de atividades continuarão sendo realizadas, sempre com o objetivo de levar até você aquilo que há de mais atual e com maior nível de evidência científico quando falamos da atuação da fisioterapia respiratória, cardiovascular e em terapia intensiva. Através do nosso programa de educação continuada, o Profísio, seja o Profísio em Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica, o Profísio em Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular e o Profísio em Terapia Intensiva Adulto, através da Asobrafi Ciência e, muito em breve, com a novidade para vocês, um outro periódico científico. Através também dos documentos que são compartilhados em nosso website, todas as lives, todas as webinars, todas as reuniões científicas, todos os eventos que esperamos muito no ano de 2021 possam voltar a acontecer no formato presencial, mas não abandonaremos esse formato, formato esse que possibilita a chegada da informação mesmo aos locais de mais difícil acesso. Esse tipo de evento, o evento online, democratiza o acesso à informação. As nossas especialidades existem além do centro do país. Os bons profissionais estão distribuídos por todos os lugares desse país de dimensões continentais. Não dá para a gente pensar apenas em uma associação feita, conduzida e com suas atividades centralizadas, mas no centro do país. E foi com esse objetivo que a nossa gestão procurou expandir a Asobrafi por todas as unidades federativas. E hoje nós podemos dizer que estamos presentes com células oficiais da Asobrafi em 25 unidades federativas, 24 estados e o Distrito Federal. Continuaremos trabalhando incessantemente para dar seguimento a esse trabalho belíssimo executado por todos os nossos antecessores. Todos com a sua habilidade, todos com a sua determinação, fizeram a Asobrafi chegar até aqui. O que estamos fazendo é dar continuidade a esse processo. A Asobrafi veio para ficar, é uma jovem associação com apenas 34 anos, mas que terá muitos desafios ainda pela frente. Trabalharemos incessantemente para ampliação das oportunidades relacionadas às nossas especialidades, consolidação das atuais áreas de atuação e também para que as novas áreas de atuação, áreas essas emergentes, possam ser reconhecidas e devidamente disciplinadas. que a Asobrafi continue firme no seu propósito de representar as suas especialidades independentemente de questões individuais. A Asobrafi é de todos, a Asobrafi é de cada um associado e continuará dessa forma. A Asobrafi é de cada um associado A Asobrafi é de cada um associado Asobrafi, juntos somos muito mais fortes. Um bom evento para todos vocês. Muito obrigado. Mais um ano se completa e agora estamos totalizando 34 anos de Asobrafi. E como brinde, vamos compartilhar um pouco da nossa história. A fisioterapia respiratória chegou ao Brasil na década de 60. E em 1973, Dr. Carlos Alberto Caetano Azerido já elaborava questões científicas, administrativas e debates, criando então o Núcleo Brasileiro de Estudos em Fisioterapia Respiratória. Em 1983, aconteceu o primeiro CIRFIR, com 2 mil participantes. O segundo CIRFIR evidenciou a necessidade de um evento de maior abrangência que fosse itinerante pelo Brasil e que ocorresse no período de 2 em 2 anos. Ficava cada vez mais evidente a necessidade de uma organização política e representativa em prol de melhorias da especialidade, assim como a busca por novas técnicas e por bibliografias específicas. Em 1986, durante o terceiro CIRFIR, foi fundada a SOBRAFIR, Sociedade Brasileira de Fisioterapia Respiratória. Neste mesmo ano, neste mesmo evento, sendo assim, em 1986, durante o terceiro CIRFIR, foi fundada a SOBRAFIR, Sociedade Brasileira de Fisioterapia Respiratória. E o CIFIR passou a ser a atividade científica mais representativa. Neste caminho de conquistas e avanços profissionais, o próximo passo foi a regulamentação da emissão do título de especialista por pró-eficiência. No sétimo CIFIR, houve a concessão dos primeiros títulos de especialista. No período de 2001-2004, houve o reconhecimento do título de especialista em fisioterapia respiratória pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO. O título será concedido ao fisioterapeuta que for aprovado em certame, composto pelo exame de conhecimento e prova de títulos na especialidade requerida. Mais uma conquista realizada pela nossa associação. Diante das equações constitucionais que ocorreram no ano de 2006 e ao novo Código Civil Brasileiro, não existia mais a figura sociedade, e sim entidade representativa. Então, a SOBRAFIR passou a ser denominada de ASSOBRAFIR, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. No ano de 2007, ocorreu o primeiro evento online com a criação do Ensino à Distância. Na sequência temporal, foi criada a revista ASSOBRAFIR Ciência enfatizando a importância das publicações científicas e valorização da ciência. Reforçando um compromisso com a atualização profissional, em 2010, foi feita a parceria com o Profício, Programa de Educação Continuada. Neste mesmo ano, com o objetivo de estabelecer padrões mínimos para o funcionamento das unidades de terapia intensiva, visando o menor risco aos pacientes, a SOBRAFIR cria um importante documento e encaminha a Anvisa para agregar qualidade aos atendimentos fisioterápicos prestados. Essa normativa, mais comumente conhecida como RDC-7. A RDC-7 determina a necessidade de um profissional qualificado, a proporção adequada para o número de leitos e a presença de um profissional detentor de capacidade técnica reconhecida pela sociedade. Sendo assim, a recomendação é de que tenhamos um fisioterapeuta exclusivo da unidade de terapia intensiva para cada 10 leitos por um período de 18 horas e que o coordenador da equipe possua o título de especialista. Viabilizando mais uma vez o compromisso com a atualização profissional de qualidade, foi criado a plataforma online. Nesta plataforma, são disponibilizados diversos cursos nas áreas distintas da associação. Em 2015, outra importante conquista para os profissionais foi o credenciamento da Sobrafir junto à RIS e à ALAT, com sociedade representativa da fisioterapia cardiorrespiratória e fisioterapia em terapia intensiva brasileira. Em 2019, no Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Fibrosicística, foi divulgada a Recomendação Brasileira de Fisioterapia na Fibrosicística juntamente com o primeiro exemplar físico da Assobrafir Ciências. Foram vários os avanços e as conquistas que a Sobrafir vem fazendo ao longo dos anos, tendo como missão representar a fisioterapia respiratória, a fisioterapia cardiovascular e a fisioterapia em terapia intensiva, promover sua excelência profissional e servir como defensora da qualidade da assistência à saúde em todos os níveis de atenção. Tendo como visão ser a associação representativa da fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular e fisioterapia em terapia intensiva em todas as unidades federativas do Brasil, buscando a excelência em suas ações. Tendo como valores a tradição, a ética, a qualidade, a ciência e a responsabilidade. A Assobrafir está distribuída pelo país em regionais, núcleos e grupos de estudos. Possui os departamentos de fisioterapia cardiorrespiratória pediátrica e em terapia intensiva neonatal e pediátrica, ensino em fisioterapia, fisioterapia cardiovascular, fisioterapia cardiorrespiratória na atenção primária e na saúde, fisioterapia em home care, urgência e emergência, fisioterapia em terapia intensiva adulto, fisioterapia respiratória, fisioterapia respiratória nos distúrbios do sul. A ação da Assobrafir baseia-se em representar os interesses profissionais e promover o desenvolvimento científico. Para isso, ela conta com inúmeros pareceres e resoluções que vão sendo deliberados conforme a demanda que a associação recebe. Neste momento de pandemia por coronavírus, a Assobrafir está caminhando junto com a fisioterapia na elaboração e divulgação de documentos para nortear a melhor conduta dos fisioterapeutas que estão na linha de frente. Neste mês, foi lançada uma edição especial da revista sobre a eficiência exclusivamente com artigos sobre o Covid-19. Ao longo dessa história, percebemos que nós, fisioterapeutas, somos os maiores responsáveis pelo futuro da nossa profissão. Juntos, somos mais fortes. E aí, você vai ficar... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Sobre alterações Se inscreva no canal Se inscrever no canal Se inscreva 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 no canal Parabéns Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 Bom dia, bom dia E aí 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 E aí